E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, vou trazer pra vocês agora aqui uma dica super rápida, super foda. E é o seguinte, mano, cara, a Sony tem que aprender muito com a Microsoft, tá ligado? É o seguinte, cara, esse mês mesmo de agosto saiu o Just Cause 3, mas ele não vai sair para os brasileiros. Somente quem tem uma conta americana vai conseguir pegar o Just Cause 3. E agora eu vou mostrar o exemplo da Microsoft. É lógico que não é um Just Cause 3, mas eu vou te mostrar o que a Microsoft faz, cara, que a Sony deveria fazer também em respeito aos seus clientes. Mas, infelizmente, ela não faz. É o seguinte, vamos aqui, eu tô aqui na live, eu tô aqui pelo PC e também vou mostrar no console. Eu tô aqui pelo PC e pesquisei o jogo Cobalt. Aqui na live BR ele está R$ 39,00. Se você, aqui ó, vamos pesquisar de novo o que é o Cobalt. Na live BR. Pronto, você tá prestando aqui R$ 39,00. Cá embaixo tem essa paradinha aqui que tem uma imagem do world, né, do mundo. Você clica ali, ali você vai mudar a linguagem da página. Ou seja, a live. Aqui, note que na letra J tem Japão. Japão é a live japonesa. Clique ali e pronto. Você já está navegando na live japonesa. Note que aqui está Cobalt e está o valor dele em valor lá da moeda japonesa. Você clica sobre ele. E cá embaixo, note que está o valor zero Xbox Live. Ou seja, esse jogo está gratuito na Xbox Live japonesa. E como nós temos o Xbox One, nós não temos trava de região nem nada. Você, com a sua mesma conta brasileira, você consegue pegar esse jogo aqui. Então, você vai pegar o Bayonetta e mais o outro joguinho lá que é o Slim Rancher, sei lá. O joguinho que está gratuito aí na live BR. E mais o Cobalt, que está R$ 39,00 na live BR. Ele está de graça na live japonesa. É só você mudar a região, fazer como que eu fiz aqui. E clicar por aqui mesmo e pegar pelo PC ou pela live. Caso você não tenha PC, eu vou mostrar para vocês aqui. O meu já está até baixando. Vou mostrar para vocês aqui como fazer. Você vai clicar aqui em configurações, todas as configurações. Feito isso, você vai em sistema, idioma e localidade. Não é necessário mudar o idioma. Você só vai mudar a localidade. Eu já estou na live japonesa porque eu fiz isso para poder pegar o jogo. Mas a sua provavelmente vai estar na live do Brasil. Você vai clicar ali. Note que aqui vai ter várias localidades. Ou seja, várias lives. Cá em cima, você vai estar na BR. E depois, para você voltar aqui ao Brasil. Depois, para você voltar, é só você fazer o mesmo processo. Como nós queremos a live do Japão, você vai descer até a live do Japão. Clicar sobre ela e reiniciar o console. Assim que o console reiniciar, ele já vai estar na live do Japão. E é só você pesquisar o jogo na loja Cobalt. E poder pegar o jogo lá tranquilamente. E baixar ele como eu estou baixando aqui e mostrando para vocês. Deixa eu voltar aqui. E aí, é isso daí. Cobalt baixando 1,28 GB. Cara, sensacional aí. Mais um joguinho a mais aí para vocês jogarem. Tá ligado? É isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho